O outro não dava mais nada, tinha que arrancar, né? É, tá certo. Só que deu bastante. Ah, é? Ajudou bastante. Deu café pra burro. Já acabou o café, acabou o dinheiro, acabou tudo. Acabou a vontade? Acabou a vontade. Ah, louco, viu? Aqui tá seco, hein? Tá, tá um pouco. Mas o filho ainda devia cortar cana e jogar ali. Ah, meu pai corta. Você viu que vaca barriguda que tá aí, rapaz? Gorda. Eee, nercinha. O pelo bonito não tem garrapato, né? O bonito pulveriza sempre com a burra. Cuida. O gramão não dá garrapato. O braquiário dá garrapato pra burro. É. São tudo a boa de leite, será? Esquiar é a burro. E aí, o bote de vinte e a roupa. Vendeu pro Márcio. Só em três casinhas de João de Barro. Agora a paineira lá secou mesmo, hein, tio? Mela vorta, viu? Tá falando com o Tiago? Vai secar. Ah, mela vorta. Acho que vai secar. A raiz dela deve tá funda dessa paineira lá. Muito velha, né? Uma estaca na divisa nossa, que a gente nunca me viu, nunca... É, eu ia dividir, agora que tá funda minha. É. Chegada aquela ripa branca do Tiago... Eu finquei, eu finquei o coiso árduo. Umas quatro... Até o rapaz que tá... Eu vou tirar. Se quiser vender, mas... O Tiago falou que tem um rapaz que mede, né? Só que ele não assina, né? Que ele falou, quando eu quisesse me vir, né? É que a gente não encontra ele. Se não podia falar pra ele mandar um engenheiro medir isso aí. A mulher sabe, né? Precisa ver. Às vezes é caro, né? A gente não sabe. Eu, pra mexer com o homem aí, eu tenho que ter a escritura. Tem que ter. Tem que ter uma edição certinha, senão não adianta nem falar nada. Eu não vou falar nada, isso fica assim, quieto, não quero nem saber. Não tenho saúde pra tá andando atrás de engenheiro, advogado, Deus me livre. Dentista. Tem um pouco ruim pra ter gado. Não, não, não. Não tenho tanta x danada, sou uma puta de uma bruxada. Não faz mal, larga aí. A gente deve ir mesmo a coisa. É aqui. Fecha então, vambora. Ó o tourão, vai aí. Cuidado com o tourão aí. Ó lá ele aí. Ó o boi. Como diz o velho ditado, tá ruim, mas tá bom. Ó aí. Bambu ninguém quer, nem um real cada um. Não, não quer. Meio cara quente, né? Meio cara quente. Então, da noite fica melhor. A enfermeira tá muito pior. Deixa eu tomar, vai ficar. Chega lá. Chega lá. Volta aqui em sala. É bom, deixa eu chamar lá lá. Filmo lá lá. Deixa eu chamar, mas ele filmou. Deixa. Pronto, agora vou enrolar. Vai lá cura ele. É, poli. Calma. Amém. 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 Aqui precisa mais uma vez depois de chegar. Está cansado? Pai, tira esse milho. Tira o C. Só essa, hein? Não. A Guga morreu, Sino. Hã? Ô pajé. A Guga morreu. Olha lá. Olha o bordo. Olha o cordão. Não faz nada. Não faz nada, viu? Tem medo do cachorro? Não, não, não. O que foi? Olha lá o cachorro. O cachorro é rindo. Eu ontem fiz o curativo. Eu estou fazendo um curativo também. É aquele pé de lá, ó. É, o Toninho fala que não camba. Do que ele estava. Olha lá. Melhorou. Sem dúvida que ele melhorou. Ele... Só que você é peão. Quer? Vou montar você. Não, não. É, ele dá uma forte. A Laila muntou. Ele tem medo, não tem? Ela muntou. A Laila muntou e chega o rei. Vem. Não, não. Ê, Thiaguinho. A tia Dura veio ontem. Vem com o Zé Roberto de São Paulo. Ô Thiaguinho. Você não quer ir lá não, Thiaguinho? Eu quero. Ah, o C se deixar dorme aí em cima. É. Olha lá. Vem. Munta aqui, ó. Vem. Ei, pajézinho. Você não... Não muntou. Vem cá, Laila. Vem cá, Laila. A Laila se deixar ela muntou e não sai daí. Ela muntou até o cara para trás. Vem, Laila. Muntou até o cara para trás. Olha lá, Laila. Olha lá, Laila. Perdeu o medo, é? O bip que está dando é aí, né? É. Mas eu não tinha medo, seu Deus. Você tinha medo? Não. Você tem medo? Não. Fala, peão. Não. Quer botar ali? Não. Você montou no boi mecânico, Laila? É. Boi mecânico é de ferro. Boi mecânico pula. Esse aqui não pula. Olha. Não. Quer montar de novo? Quero. Olha aí. Agora, vereador, o boi? Você acha? É o quê? É o noizinho da Nica. Acho que você não conhece ele. Quer montar lá na garupa? Não. Mas você não é homem, não? Tá com medo. Olha. Ele é mansinho, ó. Fala assim. Ele quase faz carinho, ó. Ele tá com medo. Olha a cara dele, ó. Ele tem medo. Fala a verdade. Ele tem medo. Nem respira. O coração tá... É mole, meu irmão. É mole. Olha aí, rapaz. Como que pode, não? Está aqui. Tem. Meu pai demorou quanto? Mais de umas duas horas pra vim usar aqui. Computador? Tem. Eu falei pro Thiago. Louco, Thiago. Você vem caminhar devagar. Você tem medo de cavalo? Não tem medo de computador? Tem medo de cavalo? Nossa. Aqui ele não tem medo de computador. Vai montar no cavalo? Não. Ei. Pãozinho, ó. Ó. A Lara tinha um medo que se pelava. Agora já monta aí. Quer ver? Só a mão pra você ver. Sim, ó. É difícil, hein? Nossa, a mulher é mais corajosa que eu. Ê, tchá, tchá. Teve um acidente feio aí, né? Esses dias. O dia que você trouxe a mãe, né? Diz que morreu dois. Um ou dois. Um ou dois. Olha aqui em cima. Olha o cavalo de mar. Olha. Olha ali, ó. Olha o cavalo. Olha os olhos dele, ó. Olha o creme. Olha o cavalo. Olha lá. Tá com medo de montar no cavalo. Cê acha? Para em cima do cavalo. Ai, vamos, vamos, vamos. Posso tirar de novo? Pera. Quero tirar na minha mão. Tá bom. Tá bom, Tim? Tá bom? Ô, pão. Ô, pão. Ô, pão. Olha aqui, ó. Pera. 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 Não, Laila. Não vai ficar andando. Vocês. Cê já andou duas vezes hoje. Três. Três. Aqui, ó. Cê andou três vezes hoje. Que passeio ainda. Ah, tem. A Laila. Tê já andou voltando, Tim. Não. Só até ali, então. E voltar, hein? Não. Vamos lá na Grêmora. Já veio hoje. É? Já veio. Já veio. Já veio. Que houve? Faz tempo. Já tava pro sítio. Ele vai em cima. Ele vai em cima. Ô, moleque cagão, viu? Viu? Só me dá um boto aqui. Vai lá. O vo vai dar. Pronto. Sai. Tchau. 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 Só um pouquinho. Só um pouquinho. Que o vo tá cansado. Ó lá. Viu, Zé do Prato. Ô, moleque mole. Hehehe. Só até ali voltar, hein? É. Vai na chavala? Não. Tá bom, vô. Tá bom, vô. Vô, tá bom. Tá bom, vô. Eu já vo's andar agora, vô. Eu já voando agora. Eu já voando agora. Vamos ver. Vai, vai, o cagão vai. Quero ver se vai mesmo. Olha lá. Tu vindo que eu vou? Eu vou! Eu vou agora! Você não quer montar? Laila, deixa ele montar um pouco. Você deixa? Lógico, deixa. Deixa eu montar ele, espera aí. Para aí. Deixa eu postar um pouco de cima. Não, não. Aí. O peão, o peão resolveu. Andar, o peão? Então vai, vai peão, cagão. Peão, cagão. Não precisa. Não precisa. Só equilibrar. Não andar de moto, não é? Esse peão precisa treinar muito. Precisa treinar muito. Segura. Segura. Segura aí. Vai. Caiu o peão. Olha o peão. Olha o peão. O peão não saiu nem do breto. O peão caiu do rodilho. Olha o peão caiu. Olha o peão caiu. Está filmando. Olha o peão caindo. Olha o peão caindo. Olha o peão caindo. Que peão molenga. Olha o peão caindo. Vai. Põe a peona lá. Que a peona é boa. Por que ele teve cara para trás? Olha o peão caindo. Olha lá. Perdeu a cabeça o cavalo. Olha o cavalo. Está vendo? Vai. Eu vou empurrar ele. Não, não pode correr. Tem que ir devagar. Não, não vai. Só puxar aqui. Vai. Vai empurrar. Vai empurrar. Só segurar aqui. Vai empurrar. Aí, devagarinho. Vai. Devagarinho. Aí, quer ver? Aí. Aí, devagarinho. Aí, você já acorda. Vaga. Vaga. Olha o molenga. Olha o molenga. Ei, molenga. Ei, molenga. Ei, molenga. Saiu. 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 Pronto, Lávio. Deixa eu comer. Deixa eu comer. Ele vai dar a mim nada. Ele não vai virar nada. Deixa eu comer. Olha a hora catando dele. Eu dei um por todo ali já. Deixa eu comer, coitado. Como vai? Molecado vai roubar aqui isso aí. Também. É. Mas tá bem melhor, né? É. Não pode parar as injeção. Tem que dar toda... É pior. Ele não tava aqui. Quando fomos lá no sítio. É. Mas tá melhorando por causa das injeção. Só que ele não pode parar as injeção. Será que vamos comprar outra? Lógico. Sem dúvida. Não pode parar. Deixa eu comer. Pera aí. Que agora que tá sarando, não pode parar o tratamento. Deixa ele comer o pé de mim. Que é antibiótico. É. Tchá. Tá vendo? Ele tem medo. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Eu acho que você tinha. Vai lá. Pra montar no cavalo eu não chorava, pai. Ela não tem medo, não. Mas pra dar comida. Não tinha medo. Olha lá. O tio vai tirar uma foto. É. Tinha toda hora comendo. Tinha toda hora comendo. Tinha toda hora comendo. Não. Olha lá. Tirou a foto. Olha lá. Do peão não tirou. Olha lá. Tá vendo? Seu pai quer tirar uma com você lá em cima. Pô. Deixa eu levar o cavalo. Deixa eu levar o cavalo. Vai. Vai. Dispara você cai. Ele marca o velho. Ele marca o velho. Tão coitado viu. Ele enfia a agulha primeiro assim. Depois ele põe uma xeringa. É uma prática. Vai. Vai viu. Olha lá. Deixa eu levar o cavalo. Conta lá. Vou. Ele também. Vai ver. Vai lá. Vou. 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 Olha lá. Tira uma de mim. Deixa eu levar ele. Olha lá. Eu vou descer. Aí. Pronto. Vamos ver. Olha. Ih. É. Você já andou o dia inteiro hoje. Espera aí. É grande. Olha o vaiudo aí. Poppy ó. Vem. 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 Você é muito. Vai lá. Já está acabando a fita aqui também. Ô Venê. 7 minuto etapa. Do que que é essa madeira aqui, Cito? Ah, madeira que vem no trás chapa Ah, tá Ah, hoje sabe o que que eu Levei lá pro ratinho fazer um... E aí 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 E aí